Olá, amigos! Olá, rapaz do Senhor Jesus! Estou aqui novamente, agora com o mistério Quem são elas? Mulheres guerreiras, heroínas na fé. E hoje eu estou aqui na cidade de Campos Novos. Eita, acertei falar agora o nome da cidade. Santa Catarina. Estou aqui ministrando a palavra do Senhor já desde ontem. Temos mais hoje e amanhã. E estou aqui com alguém bem especial. Olha só quem eu encontrei aqui. Olha só! Eu tive o prazer de ouvir um vídeo dela, de assistir um vídeo dela que me mandaram pelo WhatsApp. Dessa cantora que é abençoada. É a Andressa Lessa. Amém, Pai Senhor! Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer o meu. Deus abençoe a sua vida. Bom, Pai Senhor, a todos. Que Deus possa abençoar a cada um que está assistindo esse vídeo. Para mim é um prazer imenso estar participando com essa mulher de Deus. Foi um prazer conhecê-la. Amém, querida! Gente, quando eu ouvi o vídeo dela, eu falei, me chamou atenção. E eu, dificilmente, eu ouço até o fim. Porque é muita coisa que manda pra gente, né? Mas eu ouvi o vídeo dela até o fim. E Deus te deu uma voz maravilhosa, Andressa. Amém! Que lindo! Lindo a voz que Deus te deu, entendeu? E o projeto de Deus pra tua vida também, que é muito lindo. É muito precioso. Eu fiquei assim, grata a Deus, por conhecer você. Imagina, viu o teu vídeo? E Deus me traz você lá na casa do pastor, né? Estivemos juntas lá, oramos juntos. E como que eu poderia imaginar, né? Que eu fosse conhecer, conhecer essa jovem linda e abençoada. Amém? Amém! Então, Andressa, deixa eu te fazer um pedido bem especial. Sabe aquele louvor, assim, que você gosta, que você ama? Porque sempre tem aquele louvor especial do nosso CD, né? Que a gente gosta de cantar ele. A gente se identifica, né? A letra daquela canção. E Deus nos usa muito através daquela canção. Amém! Sabe aquela canção especial? Sei sim, do meu webclipe. Bora lá! E é bem esse mesmo. Vamos lavar um pedacinho aí? Vamos sim! Aí, para os nossos ouvintes. Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo soube